Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é um molho com queijo gorgonzola para comer com macarrão Eu hoje estou usando o macarrão penne, que é um da minha preferência, mas pode ser usado com outro tipo também de macarrão Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz este molho Para fazer este molho, eu estou usando aqui na minha frigideira só o creme de leite Não tem mais nada aqui Eu estou usando uma caixinha e meia de creme de leite Eu estou usando 200 gramas de queijo gorgonzola Uma colherinha de chá de noz moscada E agora eu vou deixar ferver para ele derreter o queijo Se quiserem um molho um pouquinho mais magrinho, pode usar o creme de leite light Pronto, olhem que lindo que ficou Agora a gente prova, vê se o sal está bom, porque o queijo é bem salgado Se for preciso, a gente põe um pouquinho mais de sal E a gente pode usar o molho só assim e colocar por cima do macarrão, do jeito que ele está Já vai ficar gostoso, vai ficar muito bom Eu como gosto muito de brócolis, hoje eu resolvi dar uma colorida nele de verde, nesse molho E colocar uns pedacinhos de brócolis cozido E agora é só jogar por cima do macarrão E está pronto Eu gosto de fazer esse molho com o macarrão pene Mas pode ser qualquer macarrão, gente O molho pode ser feito Para usar com qualquer tipo de macarrão Eu gosto disso aqui, mas é a minha preferência Olhem que coisa mais linda esse molho E se vocês pudessem sentir o cheirinho, gente Uma maravilha Está pronta a minha receita Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje Se vocês gostarem, dê seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus E eu agora vou comer esse macarrão Porque está muito bom Delícia, gente Muito bom mesmo E aí Obrigado.